E isso é só o rapaziada da BTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vamos estar jogando o 5x5 de Belly incrível Que serão 5 skins da Belly vilã vs 5 skins da Belly padrão, beleza? Mas família, antes de irmos para o vídeo, deixa eu mostrar uma coisa incrível que está acontecendo hoje Vamos lá família, deu a louca em mim e também porque deu a louca no kawaii Você convidando 25 amigos, você ganha 4 mil reais mano, 25 amigos família, isso é muito fácil Não tão fácil, mas você consegue, entendeu? Você vai utilizar o meu código aí que está na descrição e vai me chamar lá no aplicativo do kawaii, beleza? Eu vou estar adicionando todo mundo que usar o meu código a partir de agora E tem vaga para 25 pessoas na minha lista de amizade, beleza? Se você quiser ter me adicionado, baixa o kawaii aí e você vai gastar 30 segundinhos da sua vida Mas é isso, muito obrigado para quem utilizou já o meu código e bora para o vídeo Vamos lá rapaziada, estou aqui dentro do game e a grande guerra entre as Belly vilã Peço as Belly sem skin aí, será o meu time de Belly com skin O Lucas19, Rafael Marques, Edinho e King E o time das Belly sem skin será o Yuri Frisk, Casquinhas, Pedro, Teteu e Lírio, beleza? O primeiro mapinha que estaremos jogando esse 5x5 será esse Esse aqui será o segundo mapinha para estarmos jogando esse 5x5 insano Teremos aqui também o terceiro mapinha Esse aqui será o quarto mapa E por último e não menos importante, o quinto, beleza? Será esse os mapinhas, família? O time que conseguir ganhar 3 mapas aí Já ganharam a grande guerra aí entre as Belly vilã Verso as Bellys normais, beleza? Mas é isso, família, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos Ative o sininho da notificação E bora pro vídeo, doidão Vamos lá, rapaziada, começou aqui Já estou indo aqui pra direita com o meu time Meu time já saiu aí disparado Olha essas skins, mano, que da hora, mano Bora aqui, bora em timão Vamos entrar aí amassando Estamos indo aqui no percurso até chegarmos no campo de batalha, mano Enquanto isso, como é que está a situação aí do outro time? Hã? Tá, tá aí Estão preparados? Estão preparados? Vamos entrar rangando aqui Aqui já estamos se dividindo, família Vamos lá Cuidado aí pras Belly não tomar o ricochete, hein? Ricochete do... Ui! É, foi o Edinho, tomou aí já, um parceiro Toma Toma Ave Maria Saiu e saiu com 500 de vida, hein? Nossa senhora Já foi um de beijo ali, família Cuidado aí, meu amigo Que está aí atrás da moitinha Ui, sai de perto de mim, Lucas Sai, 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 sai Sai, sai, sai Matei, Luca, matei Matei, meu Deus, velho Tem que sair de perto, família Toma Olha o Casquinhas, velho Que tecão que eu dei no Casquinhas Família, tem que ficar alguém lá embaixo, velho Deixa ele lá pra baixo, velho Timão não está cuidando lá de baixo, velho Timão está bichado Vamos lá, vamos lá Trocação está absurda aqui Cuidado, Rafael Cuidado, Rafael Cuidado, Rafael Ó, ó, ó Vapo Calma, calma Ui! Teteu, teteu, teteu Sai de perto de mim, Rafael Teteu, é? Teteu está por aqui embaixo, velho Ó, ó, ó Toma, teteu Cuidado, teteu Teteu Ó, teteu Ó Teteu Cuidado aí, rapaz Ô, Rafael Sai de perto de mim, meu amigo Vaz, vaz, vaz Vai, vai, vai Ui, ui, ui Ui Acertei duas balas no Yuri Não, só uma Só uma, só uma bala no Yuri A safe está se fechando Acertei mais uma no Yuri Matei o Yuri, família Estamos ganhando Sai de perto de mim, sai de perto de mim, Rafael Toma Ai, ai, ai Sai de perto de mim, Rafael Bizarro Vai me matar, velho Ai, ai, ai Vou vazar Vou vazar, vou vazar Vou vazar Vazei, vazei, família Vazei Calma, calma 4 BL versus 3 aí Vamos ganhar, hein, timão O Yuri está porra Nossa senhora Ele deu no Caliburno Toma Nossa senhora Ele deu no Caliburno Toma Nossa senhora Capa, 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 capa Ó, ó, ó Casquinhas Casquinhas está no Pixel dos Deus ali, família Teteu está aqui por cima Toma Toma Acertei dois tech no Teteu Mata o Teteu, mata o Teteu, Rafael Está ali em cima, está ali em cima Mata ele, mata ele Toma Matei o Teteu Agora vou calibrar no Casquinhas Papo Papo Papo, família Ganhamos o primeiro mapinha Vamos para o segundo agora, hein Bora lá, família Conseguimos levar aí a primeira, hein Lembrando Vamos para a direita aqui As Belly com skin para a direita Vamos lá E as sem skin para a esquerda Está perdido aí, Teteu e Lucas Vamos lá, vamos lá Os caras estavam meio perdidos, família Mais um percurso aí para a batalha Boa, Edinho Vai, cadê, vai, cadê Você atrapalhou aí, meu mano Vamos lá, Teteu e vermelho E Bora aqui, esbora Entramos agora no campo de batalha Agora trocou, hein Estamos na esquerda, hein Para falar que não tem vantagem Cuidado, hein Essa entrada aqui Pode ser perigosa, família Esse mapa aqui está sincero, velho Toma Toma Nossa, já deu um double tap, família Já deu um double tap ali O Yuri está meio lascado ali nas cenas Ui, ui, ui O que que deu aí, família No time de vocês que não avançaram, velho O Lirio e o Teteu pararam para pegar o Uri Me bicharo, velho Bicharo, né Cuidado, Edson Cuidado Ave Maria Ave Maria O que que acontece se duas BL está aí, velho Se tiver duas, o Teteu Nossa Senhora Deu cenas ali Calma, calma Somos quatro contra três Existe um mundo aí ainda, família Pedro está mitando ali Vou pegar esse porco aqui Que eu sou folgado, velho Toma Vapo Ui Ai, ai Calma, acertei o Teteu Estamos com o domínio do meio, família Vamos ficar bem massinho aqui Ui, ui, ui Nossa Senhora Calibraram, velho Quatro contra um Ave Maria As Bela e Vila são muito boas, família São muito boas as Bela e Vila aí Bora que bora Ui Ai, ai, ai Nossa Senhora Quatro contra um Ave Maria Acabou Acabou Vamos lá agora, família Para o terceiro mapa, hein Bora que esbora Bora que esbora, família Terceiro mapinha Vamos para a direita novamente aqui, ó Nossa, agora foi lá pra cima, hein Calma Espera aí, família Ah Meu Deus, velho Colocaram Os caras colocaram Trampolim Ai Se lascaram, velho Se lascaram, velho Vamos lá, vamos lá Nossa, deixaram mina aqui, velho Time troll, velho Caramba, caramba, caramba Mas Time troll dá fome aqui também, velho Ah, não, não, não Quem é essa Bela aqui, velho Do meu time Olha isso Nossa Caramba, velho Vamos lá, família Chegamos no campo de batalha Chegamos no campo de batalha Vamos ver aí Como é que vai Será que tem alguém ali, família? Ó Toma Nossa Senhora Sou pró, velho Sou pró Não é possível Não é possível Lirão tava escondidinho ali Achando que eu não tinha visto ele, mano Tava bem mansinho ainda, Lirão Olha, calma Calma, velho A Bela do meu time Tá como, fi? As Bela do meu time Tão calificando aí, família Nas moitinhas E, família Dá pra entrar por esse meio Sai de perto de mim, maluco Dá pra passar por esse meio aí, hein Quem é que vai ter coragem De passar pelo corredor, velho? Como é que vai? Como é que vai? Ali por cima O de vocês é por baixo O de nós é por cima aqui Duvido de ser Dá lá em cima ou lá embaixo Ó, já tô entrando aqui no corredor Pra aplicar movimentation Caraca, ele é bom Sai daqui, cara Ui, ui, ui Ai Nossa Senhora, Nossa Senhora Mas acertei um tirão ali Ui Nossa Senhora Mataram aí, velho Mataram Cuidado, família Cuidado Tão complicado aqui Ui Aê Aê Vou voltar, família Vou voltar, família Tá complicado Quem morreu foi um do nosso time Ou do time inimigo, velho? Foi o Rafael do seu time Ai, ai, ai Cuidado, hein, família Cuidado pra não se matar, família Temos que ganhar isso aqui Pra finalizar logo Vamos lá O TT vai morrer ali pra safe Ou não? Não, o TT aumentou Vamos lá Tô me movimentando aqui Pelo mapa, família Kingzão Cuidado, Kingzão Não sai de perto de mim, Kingzão Não sai de perto de mim, Kingzão Vou matar o Kingzão Trolei meu próprio time, família Nossa Só que agora Somos cinco contra Não, somos três contra cinco Véi, bicho Não era pra me ter feito essa análise, família Como que eu vou matar cinco Belles, mano? Ave Maria Vamos lá Vou tentar matar aqui, ó Nossa Toma Ui Vai Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tamo complicado aqui, família Choque passando E passa um choque pra um E passa pra outro E acabou O Edson morreu aí Vamos tentar ganhar agora Vou entrar aqui na safe Pra dar um tirão Aê, vou me matar Nossa, bicho Bicho O Lucas vai tentar pegar o Power Club E o Lucas vai subir Nossa, o cara Não, meu Deus do céu, mano Deu muitas cenas, mano Eles levaram essa Mas vamos ganhar agora No próximo mapa, hein Eu garanto, família Bora lá Bora lá, família Quarto mapa iniciado Bora que esbora As Belly com skin pra baixo Belly com skin pra baixo, velho Não é possível, velho Não, não, não Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vamos lá, família Olha a vida do Edinho, velho Não, não, não Opa, galerinha Não é possível Ô, família Vai deixando uma mina aí, ó Deixa uma mina, Lucas Deixa uma mina aí pro Edinho Pisando, vai, vai, vai Agora deixa um aí, King Deixa um aí, King Deixa um aí, King Deixa um aí, King Deixa um aí Desviar, meu Ai, não, mas não deixa agora não, Lucas E aí, Edson, beleza, mano? Tá pisando aí? Não, aqui ninguém É uma parte do outro Vai morrer pro gado, velho Vai morrer pro gado, velho Cadê o cara do meu time? Tá vindo aí, família Cadê? Tá chegando Olha lá, tá vindo, tá vindo Boa Meu time bem chegou Vai chegar, velho Tá chegando agora, velho Tava lá se matando Deixa eu ver, deixa eu ver Ó Bora, King Bora, família Nossa senhora O TT matou o cara, velho Já O Pedreira do meu time, velho Ah, não Matou ele Não, ele matou Cuidado, cuidado, família Já estamos ganhando aí Somos cinco, eles são quatro Bora, King Bora Ai, esses X1 aqui já é mais aberto, hein Já, já Ele quer mais habilidade aí Fui Calma, calma Tô com mais três aqui, velho Fui, calma, calma, calma Toma, casquinhas Vá Ai, não Ah, meu amigo Ah, meu maria Rebimbada dupla Rebimbada dupla O Lilian tomou ali Que eu vi Ai, ai, ai Eu queria mandar pinho Eu queria mandar pinho Calma, calma Tá tranquilo Tá tranquilo, família Ó, ó Teteu Ui Ó, é casquinhas Vá Teteu Toma Double tap Teteu Fui, maria Botezinho é bom, velho Ui Tô aqui, ó Tô aqui Quero ver alguém me acertar aqui, velho Tá se batendo Ui Ai, ai, ai Vou descer aqui, família Vou descer Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eita, Rebimbada Sai de perto Rebimbada Vamos perder, família Eu te mostro matando, velho Yuri Tomou o double tap Rebimbada Rebimbada Calma Vai morrer o Lilian e o Casquinhas, família Vai morrer o Lilian e o Casquinhas Quem será que vai ganhar, velho? Quem será que vai ganhar? Casquinhas, casquinhas, se mata Me dá pra recabe, Casquinhas Ah, é? Vamos fazer a estratégia, velho Dos deuses? Não, 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 não Não, 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 não Nossa O Lilian tá com 3 boycups, velho Calma, mas vamos ver quem vai ganhar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que é o Lilian que tinha mais vida? Deixa eu ver Ai, mano Caramba, velho Lilian aumentou, família Empatou, família Empatou 2x2 E vamos para o último mapinha Para o grande desempate, hein Bora lá Vamos lá, família Insano essa guerra, irmã Essa guerra Insano essa guerra aqui Ah, não, velho Ultimão Mas agora não é hora de trolar, não, velho É hora de trolar agora, não, velho Tô rebibando Tô rebibando aqui, ó Meu Deus, velho Vamos lá Caramba, velho Não, não Para de deixar Calma, calma Vou meter a aplicância aqui Passando pelas moitas Calma, 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 calma Vamos ver se alguém Vem pra cá Nossa, acertei um lá embaixo, velho Ai, ai, ai Cuidado, Lucas Cuidado, Lucas Cuidado, Edson Sai de perto, sai de perto Calma, calma, calma Edson, mano Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Fui Calma, tô me escondendo aqui, velho Calma, tô me escondendo Tô bem tranquilo aqui Toma, toma, toma Vai pro... Olha, dei do step Matei o Teteu, família Matei o Teteu Vamos lá Casquinhas está por ali Ó, ó, ó Casquinhas ali, família Cuidado aí, hein, Casquinhas Cuidado aí, hein, Casquinhas Ó, ó, ó Toma, toma, toma Toma, toma Vamos lá, família Agora é que agora é a hora das beli vilã brilharem, mano Brilharem aí Calma, foi mal, foi mal, Rafael Foi mal Toma Toma, toma Ai, 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 ai Tomei, 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 tomei Caramba, velho, o Lirion calibrou Ficou bom do nada, velho, Lirion Calma Não, me respeita Vou expectar aqui por cima, família Esse X1 final, hein Vamos lá Já estou expectando aqui por cima Somos 4 versus 4, família 4 versus 4 O Edson vai calibrar ali, ó Nossa, calibrou Double tap Agora estamos ganhando de 3 De 3, não Estamos com 4 Eles estão com 3 aí Calma Ui, Rafael, cuidado Toma Vamos lá, o Yuri está ali Ô, King, começa a se movimentar aí Mas o problema, família Nossa, nossa Juntaram no Yuri Juntaram no Yuri Nossa O Pedro e o Lirion Pedro e o Lirion Se lascaram Agora só tem o Lirion Lirion contra 4 BL vilã Vamos ver se o Lirion vai imitar ou não, hein, família Nossa, mano Os caras vão se matar aí na revivada, velho Vamos ver se o Lirion vai imitar, hein, família Vamos ver se o Lirion vai imitar Nossa, mano Existe um mundo, hein Pro Lirion ganhar aí, família Será que o Lirion vai imitar e vai se consagrar o melhor jogador do mundo? Ganhamos Será, velho? Nossa senhora Tomou triple tap, família Até não Mas é isso, família Esse foi o vídeo aí A grande guerra entre as Belis Um 5x5 muito insano E o meu time acabou ganhando As Belis vilãs foram campeãs dessa vez Espero que vocês tenham gostado O servidor do Discord vai estar aí na descrição Pra vocês entrarem e estarem jogando minigames muito insanos Até o próximo vídeo E... Falou... Tchau... 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 Tchau...